O homem que era foragido da justiça e foi preso no bairro Veracruz, em governo do Vladares, fugiu de novo lá, Mônio. É, ele era foragido, você entendeu? Ele era foragido, ok? Aí foi preso, dessa vez com drogas. Fugiu de novo. É, o detalhe, tudo aconteceu dentro da delegacia na madrugada dessa quinta-feira, né? Ó, tem a nota da Polícia Civil aí, não tem? Tem, abrindo aspas, ó, a Polícia Civil e Polícia Militar. Tá, informam que estão adotando todas as providências cabíveis com o empenho de policiais e visimilitares em uma ação conjunta para localizar o suspeito. Tão logo seja concluída a ação policial, a imprensa será informada, fecha aspas. Estranho, né? Foragido, foi preso. Escapou de novo, olha, de dentro da delegacia. Vai chegar um tempo que eles vão colocar alguma coisa ali, tipo um chip na pessoa, né? É, que é o supo, né?